Alô, nação do Mengão! O tempo pro Flamengo fechar o nome do novo técnico não pausa. O Campeonato Brasileiro batendo na porta. Dia 9 de agosto já tem Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos então dar sequência ao nosso papo. Hoje, galera, um vídeo de alerta, um recado, né? E uma interação nossa aqui da grande família flamenguista do Coluna do Vla. Não é porque um técnico é português, é europeu, que é um bom nome pro Flamengo. Vamos falar de um cara que foi candidato a técnico do Flamengo, foi cogitado de forma bastante concreta até pelo clube, mas que rapidamente a torcida se manifestou e ajudou o Flamengo a chegar à decisão de que Marco Silva não era o nome ideal. Agora, será mesmo que ele não tem condições de assumir o Flamengo? Vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer um pouco do perfil do técnico português que tem 43 anos. Marco Silva é lisboeta, foi jogador de futebol, sem passagens por grandes clubes. Ele, inclusive, passou pelo Rio Ave, né? Do Carlos Carvalhal. Jogou também pelo Estoril, foi onde encerrou a sua carreira, grande identificação com o clube. E lá mesmo, em 2011, ele começa a sua carreira como técnico de futebol, pelo Estoril. Na segunda divisão, ele consegue o título da Segundona de Portugal, consegue subir pra primeira divisão, vai à elite do futebol e já na temporada 2012-2013, consegue uma quinta colocação. Bastante bacana para o Estoril. Na sequência, ele fica na quarta posição no campeonato seguinte, 13-14. Então, veja só que escadinha interessante. Ele fica em quinto numa temporada, em quarto na outra e é terceiro colocado na temporada seguinte pelo Sporting. O Sporting falou, opa, este gajo é bom. Foi lá, contratou ele do Estoril. Na temporada 14-15, ele foi técnico do Sporting, ou o Sporting, e fica na terceira colocação, o que para o Sporting não chega a ser nenhuma proeza. Legal é quando o Sporting consegue bater segundo, ou mesmo campeão. Aí sim, é um grande feito. Mas beleza, consegue fazer essa escadinha, quinto, quarto, terceiro, no campeonato português, e consegue o primeiro título de maior expressão. Ele é campeão da Taça de Portugal pelo Sporting, ainda na temporada 14-15. E aí, nós todos temos o direito de pensar, acompanhando essa linha do tempo. Rapaz, isso aí vai dar treinador, esse cara aí vai pras cabeças. O jovem Marco Silva assume, em 2015, a sua primeira tarefa internacional, indo para o Olimpiakos da Grécia. Não consegue a dobradinha de campeão da Copa e do campeonato, mas é campeão grego. Inclusive, ele assumiu no lugar do Leonardo Jardim, né? O Leonardo Jardim acabou tendo lá uma indisposição com o presidente, digamos assim. Saiu, foi chutado do clube. E assume outro português. Então, você veja como tem prestígio os técnicos portugueses, não só na Grécia, mas em outros vários países. Em todo o cenário do futebol europeu, os técnicos portugueses são bastante valorizados. E o Marco Silva, com essa ascensão meteórica, né? Conseguindo classificar o Estoril para a Liga Europa, conseguindo botar o Sporting para ser campeão da Taça de Portugal, ele é campeão grego. E aí, rapaz, aí prepara porque ele vai para a Inglaterra e a chave vai virar completamente. E vira, porque na Premier League o nível de exigência, de competitividade é muito maior. Então, não adianta um treinador que não tenha um repertório, que não tenha criatividade, que não tenha variações no seu modo de jogo, entrar na Premier League achando que vai conseguir fazer um feijão com arroz e arrumar grandes coisas. Não consegue resultados. Vamos então. Em 2017, ele vai para o Rulcite e tem um aproveitamento de 41%. É um aproveitamento até razoável para o Rulcite, que já estava a caminho do rebaixamento, a caminho da Championship, né? O descenso da Premier League para a Championship. E ele não conseguiu evitar. De fato, o Rulcite caiu, foi rebaixar. 41% de aproveitamento. E repare como os times dele na Premier League sofrem gols. No caso do Rulcite, 43 gols sofridos em 22 jogos. Apenas 8 vitórias, 11 derrotas, 3 empates. É muito pouco. Ainda assim, com os Tigers rebaixados, ele vai pegar o desafio do Watford na temporada seguinte. Aí, o Watford dele foi ainda pior que o Rulcite. O Watford teve 37% de aproveitamento, 26 jogos, 11 derrotas, 8 vitórias e 5 empates. E sofreu 47 gols em 26 partidas. Então, ele não conseguiu ajeitar as defesas desses times. Vale ressaltar que, principalmente no Rulcite, ele não conseguiu contratar nenhum jogador, não conseguiu trazer nenhum jogador da preferência dele. Algo que acaba atrapalhando a vida do técnico. Ele tinha um grupo limitado em suas mãos. Mas, ainda assim, pessoal, repare. Na temporada 18 e 19, ele é chamado para o Everton. O Everton, que é um time de maior expressão. E aí, a grande oportunidade da carreira do Marco Silva. Qual treinador não gostaria de treinar o Everton na Inglaterra? O Everton, qual é a exigência do Everton dentro da Inglaterra? É tentar ficar entre os 6, entre os 5. Existe o grupo dos Big 6, né? O Big 6 é o grupo dos maiores times da Inglaterra, que geralmente ficam ali alternando nas 6 primeiras posições. Estou falando de Manchester United, de Tottenham, de Chelsea, de Arsenal, de Liverpool, o City, ultimamente também ali, sempre nas primeiras posições. E na primeira temporada dele no Everton, 2018 e 2019, ele ficou na oitava posição. Para o Everton, é pouco, né? Levando em consideração o Big 6, é legal para o Everton disputar em 5º lugar, 4º lugar, até um 6º lugar, vai, 7º. Ficou em 8º, atrás do Wolverhampton, né? Os Wolves ficaram na frente do Everton, isso é bastante desagradável. Na temporada seguinte, aí que a coisa foi para o espaço, acabou a paciência com ele, até porque o jogo era de pouquíssima qualidade. O Everton tinha um elenco muito bom, ainda tem, né? Richarlison, Sigurdsson, Calvert-Lowey, enfim, um time de bastante qualidade, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E ele seguindo a sua sina de tomar muitos gols, ao todo na passagem dele no Everton, com 85 gols sofridos em 60 jogos. Ele foi limitido em dezembro de 2019, né? Não conseguiu concluir nessa temporada 19-20 pelo Everton, exatamente por isso, por essa falta de qualidade no jogo mesmo. Falta de criatividade, falta de consistência, falta de repertório. É bola no Richarlison, chuta aí, Sigurdsson. O Sigurdsson também não anda muito inspirado, não estava muito inspirado durante a passagem do Marco Silva por lá. Tudo isso acabou influenciando para que a paciência acabasse, o Caldo entornasse e ele foi demitido. Então é um técnico que tem um perfil muito diferente, mas muito distante do Jorge Jesus, algo completamente diferente. Não tem o mesmo perfil de ataque, de agressividade, de jogo ofensivo. Não é isso, não é um jogo propositivo, não é um jogo bonito, não é bonito de ver um time do Marco Silva. E olha que o Everton que ele treinou, tinha excelentes jogadores, mas claramente num nível tático, bastante atrasado em relação aos seus adversários. A Premier League evidenciou esses defeitos, que em Portugal ele acabou conseguindo maquiar, acabou conseguindo driblar, e os times foram campeões. Na Grécia também foi campeão grego, e Portugal ganhou só a taça de Portugal. Na verdade, o que ele ganhou mesmo foi a taça de Portugal, e uma segunda divisão. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é o seguinte, não adianta o cara ser português, o cara falar com sotaque, não adianta. Com todo respeito ao Marco Silva, que é um técnico ainda jovem, com seus 43 anos, tem muito a estudar, muito a aprender, pode se tornar um dos grandes técnicos de Portugal. Mas nesse momento, esse cara não tem nada a ver com o Flamengo, isso certamente é cavada de empresário, foi um nome que foi oferecido ao Flamengo, inicialmente até agradou, o Flamengo cogitou, e ele se tornou um candidato. Isso o credenciou pra gente fazer aqui um episódio dedicado a ele na nossa série. Mas é um alerta pra torcida do Flamengo, não adianta o cara ser gringo, porque a gente não pode ter esse preconceito com o técnico brasileiro. O fato é que no Brasil não tem ninguém ainda, pelo menos na ótica da torcida e da diretoria, não tem nenhum técnico brasileiro pronto pra assumir o Flamengo. Mas também não basta ser um estrangeiro, não basta ser português pra chegar no Mengão, não é assim que a coisa funciona. Esse é o Marco Silva, se você discorda da nossa análise, se você tem alguma coisa a acrescentar, comenta aqui embaixo. Você acha que ele caberia no Flamengo? Seria uma boa? Será que ele teria esse perfil pra dar sequência ao que o Jorge Jesus fez? Manda aí pra gente. Um grande abraço, tamo junto, isso aqui é Mengão. eu vou te dar um pedaço, então eu vou te dar um pedaço.